Estamos de volta com o CBN Campinas 10 e 56, agora vagas de empregos abertas em Campinas e região. A informação com Valentina Alayon. 18 novas vagas de emprego foram liberadas pelo Pátio de Hortolândia. Entre elas, 10 são para estágio na área de vendas e uma é exclusiva para pessoas com deficiência para função de supervisor de telemarketing bilingue. Todas as vagas são destinadas a homens e mulheres e as inscrições vão até o dia 25 deste mês. O Pátio solicita que os interessados se candidatem pelo aplicativo do Sistema Nacional de Emprego ou pelo site Emprega Brasil. Para quem prefere se candidatar presencialmente, o Pátio do município está localizado dentro do Orto Fácil e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas. O CEPAT conta com 157 novas ofertas de emprego em sua plataforma para moradores de Campinas e seus arredores. Cinco vagas estão disponíveis para encarregado de obras no bairro de Cambuí, enquanto outras cinco para função de instalador de TV a cabo também estão na plataforma. Bom lembrar que o local de trabalho para os interessados no cargo não é fixo e a preferência é para profissionais que tenham experiência como eletricista. Ainda em Campinas, 20 oportunidades para operador de telemarketing receptivo e outras 10 para operador de telemarketing bilíngue estão disponíveis. Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 1.800 e as 30 vagas são para empregos no Parque Bandeirantes, para moradores de Campinas, Hortolândia ou Sumaré. Delfino, André, volto com vocês. Obrigado, Valentina 10,58. E aí